Música Olá meus amores, Anny, Sardade gente, voltei! Voltei com uma mega novidade, nem eu to acreditando, certo? Gente, eu estou participando... Meu cabelo ta caindo, vocês verem, ó, to parecendo um Mickey falido, calma Galera, e voltei com uma novidade mega, mega, mega blaster, master, sensacional Estou participando da Glanstar, gente Esse vídeo é da primeira fase, e o que eu deveria fazer nesse desafio? Uma make, feitinha, um penteado, penteado aqui, make penteado já dando spoiler pra vocês Mas é pra vocês verem se gostam já, né? Pra terminar de assistir esse vídeo Um look, que é claro que não vou dar spoiler do look agora pra vocês, só no final do vídeo E esse foi o meu desafio, gente, fazer essas três coisinhas que eu mais amo Não tem como, gente, tem que se produzir, tem que ficar linda, cheirosa, maravilhosa Eu espero muito que vocês gostem desse desafio Não esqueçam, gente, que é muito importante vocês votarem nesse vídeo Vou mostrar pra vocês a Glambox que chegou pra mim, pra esse desafio Achei que tava de ponta cabeça Super minha cara fazer isso Essa Glambox, linda! Eu amei, gente Achei ela super vintage, achei linda E o que veio nessa Glambox pra compor o desafio? Duas coisinhas que eu amei Show insetos, que é claro, né, gente? Sempre bom passar um repelentezinho pra você não voltar todo empipocado, né, amor? Que o intuito é se divertir, não voltar empipocada pra casa Também esse cremezinho Amende Que, gente, o cheiro desse creme é sensacional Por isso meu cabelo está assim, maravilhoso, gente Só fiz escova nele, eu não passei chapinha Tá super lisinho, super soltinho Cheiroso, com brilho, sério, eu amei esse creme Essas duas marcas nos ajudaram nesse desafio, gente Então é isso, espero muito que vocês gostem E bora conferir Olhem aí o dono da maciez, do brilho do meu cabelo, gente Tá super soltinho, eu tô amando Então geralmente, o que eu faço? Eu passo o shampoo Lavo com shampoo bastante duas vezes Depois eu passo o creme de hidratação E esse, gente, é maravilhoso Porque ele age em três minutos Então é super rápido Só que eu não vou mostrar o cabelo agora pra vocês Vou mostrar depois Porque agora nós vamos começar a maquiagem Geralmente eu sempre faço assim Eu lavo meu cabelo de noite Acordo no outro dia Já prontinha pra sair Já vou pra sobrancelha Eu passo uma sombra mais ou menos da cor do meu cabelo Que é um caputino Faz bastante tempo que eu faço minha sobrancelha desse jeito, gente Eu uso um pincel achatado e reto Porque ele me ajudou muito mais do que o chanfrado Pra fazer minha sobrancelha Eu me adaptei muito mais Então, caso vocês não consigam Tentem com esse reto Depois eu vou para os olhos Então eu sempre passo um primer, gente Principalmente quando eu vou ficar muito tempo fora de casa Bom, meus amores Eu gosto de um olho bem leve Então geralmente eu passo cores Tipo rosinha, bege, creme Sempre aqui na pálpebra No comecinho da pálpebra até o meio Porque fazer o olhão, gente Pra mim, pelo menos, não funciona Principalmente pra ir em show, em festival E em qualquer coisa que fique muito tempo fora de casa Pra mim, não rola, tá? Bom, depois eu gosto muito dessa sombra vinho Qualquer sombra vinho que vocês passem, gente Com uma sombra creme ou bege Fica muito bonito e muito delicado Não tem problema se você está sentindo Falta de alguma coisa colorida nesse olho Eu amo passar ou uma sombra roxa Ou verde ou azul Se joga no colorido, gente Aqui embaixo na linha d'água Eu acho que fica bem bonito Principalmente em foto Destaca muito E desculpem a minha burrice, gente Eu não consegui mostrar pra vocês Eu fazendo o delineado Mas geralmente Quando eu vou sair assim Pra passar muito tempo Eu faço ele um pouco mais fino Porque é grosso Às vezes acaba mal Marcando, malcando Olha isso A pálpebra Gente, agora a parte dos cílios Eu particularmente Não tenho habilidade nenhuma Pra colocar cílios Mas vocês vão ver Vocês vão ver a dificuldade Aqui é 100% Brasil Brasil, viada Coloquei esses cílios E agora vamos pro próximo Eita, caramba Mais fé, amiga Fé porque se eu conseguir Você consegue Vai ficar linda e drag Nessa foto Eu passo aquele bronzer Maravilhoso, né Pra dar aquela corzinha na cara E próximo passo O batom Então se concentra, amiga E se joga no batonzão Naquele bocão de Angelina Jolie E vai E a make, mana Como que tá? Tá maravilhosa, gente Prontas pra arrasar? Então bora pro cabelo Como eu já mostrei pra vocês Aqui no canal Como eu enrolo meu cabelo Eu já estou prontinha E pronta pra mostrar O penteado pra vocês Bom, então a primeira coisa Que eu faço Pra deixar o Mickey É separar Um fiozinho Só da minha franja E todo o resto dela Eu coloco pra trás Passo o dedo aqui, ó Em linha reta Na altura da franja E vou colocando pra trás Desse jeito Como vocês estão vendo E agora, gente É muito simples É só fazer Da franja Como se fosse Um coque normal Enrolando ele Enrolando, enrolando, enrolando Até ele formar Essa orelhazinha Do Mickey É muito simples E depois capricha Nesse grampo Porque se não, gente Solta Então capricha no grampo, amiga Bom, e é claro Que não poderia faltar, né, gente Esse penteado maravilhoso Pra compor todo o look E não esquece Que antes de sair de casa Use o seu show inseto, hein Pra não voltar em pipocada pra casa E agora é só curtir No other way No other way No other way No other way Try to pin me down You don't have a clue Wouldn't understand If I showed you Showed you Every bit of me In the palm of your hand The thought of me Is bigger than you know Than you know É isso meus amores, espero muito então que vocês tenham gostado E não esqueçam de votar nesse vídeo Pra gente continuar aí na segunda fase E ir passando e passando E chegar ao final, né gente? É isso, um beijo, até o próximo vídeo Even though the lights are out So I wait for my cue So tell me straight up Up, up I don't want it No other way No other way Other way Tell me straight up